E aí seus alienígenas, beleza? Will's aqui sem previsar mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, como muitos de vocês votaram lá na enquete E comentam muito nos meus vídeos, velho, que querem, porque querem a lenda da criatura E hoje, finalmente, eu vim aqui na lenda da criatura, rapaziada Então mano, eu vou deixar uma meta de likes aqui Porque se bater essa meta de likes, eu vou voltar aqui à noite com a equipe, beleza? Então mano, bate a meta de like que eu vou estar deixando aí na tela, beleza? Está aparecendo aqui Então se vocês baterem a meta de like, eu vou estar voltando aqui à noite com todo mundo da equipe E a gente vai estar armado, com os equipamentos certinho Porque hoje a gente só está com a Taze, ó Só estamos com a Taze e a gente não pode ficar usando muito Porque senão, se aparecer a criatura aqui, lascou, velho Nós está de dia, já é meio cabuloso, mano Logo de começo ali, a gente encontrou uma ossa de um cavalo Ó, de cavalo, velho Eu vou mostrar pra vocês Bom, rapaziada, mano, vocês viram ali que o negócio é feio, né, velho Eu não vou nem mostrar, não sei nem se eu vou mostrar essa parte no vídeo Eu vou tentar borrar aí, né, pra não ficar aquela coisa feia, né E bom, rapaziada, a gente... A lenda da criatura é aqui atrás, logo aqui atrás, tá ligado? E mano, como vocês podem ver, velho A gente não trouxe um f... nem nada A gente vai ter que adentrar esse mato aqui É complicado trazer esses vídeos, como eu sempre falo nos vídeos Então, mano, deixa o like, se inscreve no nosso canal se vocês curtem esse tipo de vídeo E se inscreve no canal do Matheus também, que vai estar aí na descrição Cola lá geral, que ele também grava lendas, beleza, rapaziada? Então, mano, sem enrolação, vamos pro vídeo e é nóis Aí, rapaziada Ô, você quer ir com a taser... não, na verdade, vamos fazer o seguinte Eu tô com a taser, mano Rapaziada do céu Isso aqui não dá pra saber se é cipó, o que que é, velho Nossa, é cipó, velho Tá doido, rapaziada? A gente tá sem arma nenhuma É complicado, mano A minha tá com a lanterna ligada? Tá? Rapaziada, olha isso, mano Eu acho que nós erramos o caminho, viu, Matheus? Era por aqui o caminho, ó Não é bobo, mano? É, molecada, mano Matheus, só qualquer coisa Você aperta no botão aqui e fala comigo, fechou? Tem alguém aí? Sinistro, mano Aí, rapaziada, a lenda da criatura, mano Matheus, vamos fazer o seguinte Vai por lá Que eu vou por aqui e eu faço a vasculhada geral Qualquer coisa pode me dar um toque Faz um teste comunicador no radinho Tá na escuta aí, Matheus? Escuta na escuta Positivo, então Qualquer coisa me dá um grito Aí, rapaziada Mano, olha só, velho Lá pra baixo Eu vou ter que ficar com o radinho na mão esquerda, velho Rapaziada do céu, mano Ainda bem que eu vim de calça, mano Criatura Você está por aqui Alguma coisa? Alguma movimentação estranha aí? Pai do céu, velho Tá dando medo do caramba aqui, mano Tá gelado o clima aí? Como é que tá? Mas escuta? Cortou Fala de novo Eu vou Ir pra entrada da casa Não vou entrar sozinho, não Rapaziada, eu acho que é aqui Calma aí, aguenta aí Que eu tô fazendo a vasculhada aqui Pra ver se eu não encontro a criatura aqui, velho Porque tá sinistro aqui, mano Cuidado aí Positivo, mano Qualquer coisa eu dou um grito aqui Se eu ver alguma coisa estranha aqui Eu te falo Criatura Rapaziada Rapaziada Pai, tem uma entrada aqui na casa, mano Tá gelada pra caramba Gelada, mano É, mano Ai meu Deus Eu vi alguma coisa, velho Cuidado aí, Will Criatura, é você? É Se for você Não nos ataque Nós estamos armados Rapaziada, mano O negócio aqui é sério, velho A gente encontrou carcaça do animal ali E, velho Se aqui fora já tá sinistro Mano, eu vi alguma coisa ali, velho Ó Tão ouvindo? Velho, tá de dia, mano, né Olha só uma pena aqui, cara Meu Deus do céu, velho Que animal que é esse, mano? Mano, eu ouvi, cara Eu ouvi alguma coisa Eu não tô ficando doido, mano O bicho já me picou aqui na mão Gelada? Mano, gente Preciso comprar um K2 Urgente, rapaziada Mano do céu, velho Já começa a acelerar o batimento cardíaco Você vasculhou aqui por volta? Mano, que cheiro estranho, velho Olha isso daqui, rapaziada Olha Olha o tamanho dessa aranha aqui Misericórdia, mano Que que é isso aqui, velho? Isso daqui Caraca, mano Que que é isso, velho? Ai, quase que eu caio Será que eu desço ali? Eu tenho medo de descer ali, velho Depois eu não consegui voltar, rapaziada Mano, deixa quieto isso daí, velho Caraca, velho Eu não sei se eu vou ter coragem de voltar aqui à noite Não, na moral Calma aí Vamos por partes Vamos ver aqui primeiro O que que tem Analisar bem aqui, entendeu? Ó, aqui É o seguinte Já pegou fogo aqui, ó Pegou fogo aqui Em algumas partes Tem alguns bichos, ó Isso aqui eu não faço ideia É perigoso a gente pegar uma doença Que isso aqui E, velho, olha só O tanto quanto estranha essas coisas aqui, entendeu? Porque não faz sentido algum isso aqui no meio do mato Lenda da criatura Estamos aqui Não nos ataque Mano, aqui é sinistro, rapaziada A lenda mais pesada de todas Que vocês já me pediram, mano Mano, tá gelado pra caramba, velho Ô, Matheus Qualquer coisa você pode usar A lanterna Ou a taser Já está ligada Eu vou Eu vou ativar A outra lanterna aqui, rapaziada Porque é o seguinte, mano Tá difícil de ver aqui, entendeu? Ó Eu vou tentar Vou tentar subir lá, rapaziada Matheus, qualquer coisa, mano Será que eu consigo subir lá em cima, mano? Vou botar o pé aqui Tá bom aqui Vou botar o pé aqui Vou botar o pé aqui Deixa eu ver o negócio aqui O que que é isso aqui? Não é marimbondo, não Não é, velho Eu acho que deve ser, mano Ó Rapaziada Isso aqui é perigoso, mano Isso aqui Se aqui for marimbondo Ô, o estranho é Por que que fecharam Isso daqui, velho? Eu acho que devia ter alguma coisa aqui, mano Cara Inacreditável, rapaziada Vou mostrar pra vocês Por fora aqui, mano Olha só, velho O negócio não faz sentido Alguma construção dessa Parece uma casa no meio do mato, velho Ô, Matheus Lá fora é mais sinistro ainda, tá? Rapaziada, olha só A nossa lanterna Ela é bem forte, mano E ela só funciona de noite O incrível que parece Ela tá funcionando de dia, cara Ô, Matheus Eu vou fazer o seguinte, velho Eu vou ver se eu tenho Se eu encontro algum jeito de subir aqui Em cima Por fora, mano Porque aí é muito complicado, entendeu? Hã? Então faz o seguinte Tenta subir por aí Que eu vou tentar subir por lá Lá por fora, fechou? Qualquer coisa pode me dar um toque Um radinho Tenta aí Colocar o radinho em algum lugar Vou tentar subir agora E... Já achei uma maneira aqui Meio fácil de subir, né? Positivo Qualquer coisa me dá um salve Olha lá, rapaziada Lá onde a gente vai tentar subir Espero que a criatura não me ataque Lá em cima, né, velho Vamos lá, então Consegui, velho Matheus, na escuta Consegui subir aqui, velho Por aqui eu acho que é mais fácil Mas tem que tomar muito cuidado Aqui em cima, velho Não é nada fácil, mano Olha só A lenda da criatura Vista do alto, rapaziada Agora eu preciso fazer Eu preciso ter muito cuidado Pra eu não cair aqui, velho Qualquer Passo Bruto Que eu der Eu posso cair, tá ligado? Tomara Deus que não Mas eu confio em mim Rapaziada, agora é o momento, mano Consegui, velho Tô em cima da lenda da criatura Meu Deus Velho, eu vi alguma coisa ali dentro Não é brincadeira, velho Mano do céu O que que tem ali dentro, cara? Vem Vocês viram, mano? Velho, não dá Caraca, mano Olha só, velho Tem alguma coisa ali? Matheus, vai querer subir, mano? Cara Por aí, mano Não Por aqui, ó Eu vim por aqui, ó Subi aqui, ó Machuquei um pouco do braço Ih, rapaziada E eu vou tentar subir ali, cara Eu não sei por onde que eu vou Eu vou tentar por aqui Tem alguém aí? Caraca, mano Não tem nada ali, cara Não faz sentido, mano Eu acho, mano Não sei, cara Se é bom você subir A criatura deve estar presa aqui dentro, mano Eu tô ouvindo algum barulho ali Criatura Cara, não tem nada ali, mano Eu não sei se eu consigo ver Cês tão vendo vídeo, mano Cês vai conseguir ver, rapaziada Deixa eu iluminar aqui Cara do céu, mano Eu não sei o que tem ali, véi O que cês tão vendo? Só vocês vão conseguir ver Porque não é fácil, mano Quer ir ali ver, véi? Tá cheio de formiga, rapaziada Olha isso Quando que é normal sair formiga de dentro de uma coisa dessa, mano? Isso aqui pode ter maldição, alguma coisa Não é normal, cara Olha, eu machuquei os braços, cara Tá doendo pra caramba Não tem, véi Ô Tô ouvindo barulho, cara Eu vou descer, rapaziada Matheus, vou descer Vou ficar na contenção Qualquer coisa eu te grito, mano Eu quero ver pra mim descer aqui agora, rapaziada Como é que eu vou descer daqui agora? Acho que eu vou conseguir, mano Consegui Matheus Só no radinho agora Matheus, agora eu vou ficar pelo radinho Eu vou estar vasculhando o local Rapaziada, olha só que sim Repete novamente, por favor Ficar aqui em cima Positivo Então, vou dar mais uma vasculhada no local Você encontra alguma coisa, eu te falo Preciso ficar de olho, cara Matheus, eu esqueci a lanterna Taser com você, né? Tem como você jogar ela pra mim? Beleza, beleza Tô indo aí Aqui, ó Aqui Vou fazer uma troca Eu te dou a lanterna Se dá a Taser Caiu morradinho, rapaziada Já tá ligado lá Positivo, tá? Tá funcionando certinho a Taser Rapaziada, agora eu vou Matheus, agora eu vou adentrar o mato, mano Vou procurar a criatura, mano Rapaziada, nunca faça isso, tá? O que eu vou fazer agora? Matheus, qualquer coisa Chama a patrulha, chama qualquer coisa, mano Ai, meu Deus Sou eu, véi Rapaziada do céu, mano Será que eu dentro? Matheus, vou tentar adentrar aqui Eu não sei se eu vou conseguir voltar Oi? Rapaziada, não sei se eu vou ali, mano Eu vou aí, cara Ai Meu Deus do céu Ai, ai, ai Cara, eu não sei se eu vou conseguir descer, mano Cara, mano, é foda aqui, véi Como é que eu vou descer, mano Repete Eu tô arrumando um jeito desse Só pular, mano Mano, olha essa borboleta, rapaziada Caraca, velho Tô com medo de bicho aqui, cara Como é que eu vou descer ali, mano? A criatura deve andar por aqui, rapaziada Velho Olha só que sinistro, mano Deixa muito like aí, rapaziada Olha essa borboleta, cara Que linda, mano Cara do céu, velho Que clima pesado, mano Você que tá vindo? Viá, mano Tô com dor de cabeça Você tá falando sério, mano? Sério Meu Deus, rapaziada Matheus tá com dor de cabeça, cara Eu acho que eu vou voltar lá, mano Vai que ele precisa de alguma ajuda, cara Matheus, tô voltando aí, cara Matheus, não escuta Meu Deus do céu Cadê o Matheus, velho? Matheus Matheus Mano Cadê você, velho? Cadê você, mano? Tá em cima Que susto, mano Achei que a criatura tinha pegado você, velho Como é que você vai descer aí? Pula aqui, ó Põe o pé daqui, ó Rapaziada, mano Matheus tá com dor de cabeça, cara O que que você tá sentindo, mano? Sei lá, velho Mano, eu vou fazer É, rapaziada O negócio não é brincadeira Matheus, eu vou tentar, velho Fazer o que ninguém nunca fez, mano Vou tentar Entrar lá dentro E mostrar pro pessoal O que tem ali dentro, cara Porque agora A criatura pode não ficar aqui de dia Mas de noite aqui Ela pode tá aqui, velho Eu vou tentar mostrar pra vocês, rapaziada Se quiser ajudar, você pode subir aí Hã? É, eu vou precisar de ajuda, cara Eu seguro, sei lá, o capacete Aí você sobe Não, eu vou precisar de ajuda, mano Quer vir? Sei lá, cara Precisa dar um jeito de pular aqui, cara Cara, como é que eu... Como é que alguém consegue subir aqui em cima, irmão? Só se trazer uma escada Parece que tinha uma escada, hein? Caraca, rapaziada Mano, eu não vou conseguir, velho Sem brincadeira nenhuma Tô achando que eu não vou conseguir, irmão Sabe por quê? Como é que eu vou fazer pra apoiar o pé aqui, entendeu? Ai, ai É, cara Não tem como, mano Não tem como, rapaziada Mano Eu tentei, cara Olha, tem até as pegadas De algum bicho ali, ó Alguma coisa sobe aí em cima, cara Pra se esconder E aquela carcaça lá fora Pode ser a criatura, mano Tem muito vestígio aqui De pasta De alguma coisa, entendeu? A gente precisa trazer o K2 Alguma coisa, mano Olha só Ih, rapaziada, mano Deixa muito like Que é difícil, gente Produzir esse tipo de conteúdo, velho Deixa o like aí, rapaziada E, mano Pra vocês verem que não é fake É a lenda da criatura, realmente Olha só É foda, mano Olha só No meio do mato, cara Rapaziada, mano Eu vou ficando por aqui, velho Eu já tô começando a ficar A ficar mal, mano Sem brincar Matheus Não tô bem, não, cara Bora embora, cara Vamos embora, mano Porque é melhor, velho Alguma coisa não tá caindo bem aqui dentro Não tá caindo bem aqui dentro Não tá caindo bem aqui dentro